Bom dia amigos da Transsevânia, tudo bom? Salud! Tenho a minha amiga Lilian de volta Para vocês, para gravarmos mais um vídeo Interessantíssimo sobre a cultura rumena Aqui na minha cidade, Brasov Então, bem-vinda Lilian! Muito obrigada, bem-vinda você Está de férias na Romênia Eu estou bem feliz de te encontrar de novo E agora com vestidos com look de verão Sim! Porque hoje é 1º de agosto Vou mostrar para vocês o que Lilian me trouxe do Brasil E me deu hoje de presente Eu ganhei este livro Maravilha! A gramática do português brasileiro Obrigada! Eu amei! Para você estudar um pouco mais de português Para melhorar um pouco Mas já sabe português muito Já está ótima E também um chaveiro com uma bandeira do Brasil Que eu adoro E que eu vou utilizar muito Mas hoje vamos falar sobre a cultura rumena Eu preparei algumas perguntas Você está pronta? Sim! Ok! Então vamos ver o que você acha Sobre o estilo de vida dos rumenos Aqui em Brasov Que é na cidade onde eu vivo Eu vejo que tem duas partes De estilo de vida da Romênia Tem uma parte de pessoas que gostam muito De viver saudável Que vão muito para as montanhas Porque a gente está cercado de natureza Então vão fazer hiking Tracking Climbing Vão escalar Vão andar na natureza Vão de bike Vão correr Estão sempre preocupados com o físico E com o contato com a natureza E tem os outros rumenos Que fumam muito Até adolescentes Que fumam muito O cigarro aqui é uma coisa muito comum Entre os adolescentes Entre os jovens E também não se importam muito Com a qualidade de vida Com a comida Sempre comem coisas muito gordurosas Muito pesadas Você acha que os rumenos Tomam muito álcool Bebida alcoólica? Ah, sim! Eu acho que tem esse outro lado Que fuma muito Que bebe muito É verdade É uma coisa na juventude A gente também come bastante churrasco Você já se deparou com um churrasco Gratário no Romano? Sim! Isso é verdade Come muito churrasco E tem muita carne de porco Sim, sim Muita carne de porco E muita batata É verdade Por falar sobre comida Eu sou bem curiosa Para saber O que Lilian acha Sobre a comida rumena E quanto custa uma refeição aqui na Romênia? É caro comer aqui na Romênia? Não Não é caro A Romênia é um país Com um custo de vida Mais baixo Do que outros países da Europa Falando de União Europeia Já que a Romênia está dentro da União Europeia Então se você está interessado em saber O custo da comida Quanto que é para comer fora O supermercado Isso acaba saindo um pouco mais barato do que no Brasil Mas também depende Porque o Brasil é um país muito grande É um país continente E depende de que cidade você vive Eu vivi em São Paulo Há três anos atrás Que é a referência do real que eu tenho há três anos atrás Eu vivi em São Paulo E São Paulo É uma das cidades mais caras Então também Se você for para uma cidade de interior E uma cidade mais distante Você também pode ter um custo de vida muito barato no Brasil Mas aqui é uma cidade turística E por ser uma cidade turística É muito barato Então uma refeição Um prato principal Mas um restaurante normal Vamos dizer assim Não muito caro E não muito especializado É por volta de vinte, vinte e cinco Na moeda local Que é o lei E isso daria mais ou menos entre Dezesseis e vinte, vinte e dois reais Um prato principal O que se eu comparar com o valor de São Paulo Acaba sendo mais barato Quando a gente sai por aqui A cerveja é oito leu E isso daria mais ou menos uns seis reais Então também acaba sendo um pouco mais barato Para beber fora Os drinks também são mais baratos E o supermercado acaba sendo um valor mais ou menos igual Um pouco mais barato Se você opta por comprar os produtos locais Porque tem muita coisa que não tem por aqui Como frutos do mar O peixe é um pouco mais caro Porque eu acho também que não é uma cidade de coça Aqui não tem mais acesso No supermercado você consegue encontrar tudo o que você precisa Também para a higiene pessoal Não sei Coisas que você de repente Utilizava, usava no Brasil Mas aquilo você não encontra com facilidade Sim, você encontra tudo Aqui existem supermercados grandes E lojas de departamentos especializadas Então você consegue encontrar com tudo Claro que às vezes eu não encontro uma mesma marca que eu utilizava E aqui o que eu tenho muita dificuldade É de comprar bio Por exemplo, eu comprava muito bio no Brasil O que é bio? Produtos orgânicos Ah, biocage Bio orgânico Sim Vamos falar um pouco sobre o lazer aqui na minha cidade, Brasov O que você acha sobre as oportunidades que a cidade oferece aos turistas Ou também às pessoas que moram aqui mesmo? Acho que é uma cidade muito encantadora Eu fico feliz de ter vindo morar aqui porque tem muitas coisas a fazer Então tem toda a natureza em volta, como eu já falei Que é uma possibilidade de caminhadas, passeios de bike, de bonde que você pode fazer É verdade Que é muito legal de ver a cidade Além dos tantos cafés como onde a gente está agora Que também é uma forma de lazer Eu sinto que as pessoas vêm aqui para a praça central Para ter uma forma de lazer Então todos os dias essa praça está cheia Chega no final de semana está ainda mais cheia As famílias vêm com crianças, vêm jovens, casais Eu sinto que as pessoas também vêm para paquerar É verdade Tem um café e paquera aqui No Brasil a gente tem uma cultura de cidade do interior De ir para a praça, paquerar Aqui é como uma cidade do interior no Brasil Só que é um pouco mais glamouroso Porque é uma cidade turística Então você tem muitas opções de café Então a gente tem várias mesas aqui na praça Que as pessoas vêm, sentam, tomam um café e veem um movimento Olha, porque é que olhar e paquerar Vamos individuar alguém e identificar uma possível paquera Além disso a gente tem alguns poucos clubes na cidade Que é discoteca Não sei se é assim que se fala Sim, discoteca E a gente tem alguns poucos Mas que também é uma forma de lazer E a gente tem também opção de ir no cinema Mas aí é mais no shopping É no ar livre, para fazer trias Você se interessou? Sim, muito Acho que o que eu mais fiz aqui foram as atividades ao ar livre Aproveitando o verão Porque quando é o inverno a gente não consegue fazer isso Não dá para fazer A gente vai, enfim, esquiar, fazer snowboard Mas é todo um preparo, é muita roupa Então é uma liberdade quando chega o verão E você pode ficar assim com esse tipo de roupa Olha só que lua bonita Da musa brasileira Você pode ficar assim para ir fazer um passeio É uma liberdade, ainda mais para um brasileiro Que não está acostumado a viver nos menos 15 graus Até agora tem mais ou menos 22 graus É um verão que não é típico Está chovendo o tempo inteiro Então o que você acha deste tempo, deste verão chuvoso? Ai, não gosto Nem um pouco Sei que não é típico É... Porque a gente vive um dia Quando começa a chover aqui Fica completamente cinza o céu E eu acho que para um brasileiro isso também é muito difícil Se fosse uma pessoa, sei lá, que nasceu em Londres Estaria nada acostumada Isso é verdade Vamos falar um pouco sobre mulheres e homens da Romênia O que você acha sobre as mulheres romenas? Elas são produzidas, lindas, gostam de maquiagem São simpáticas, amigáveis O que você acha? Complicado, né? Complicado Acho que as mulheres romenas são muito vaidosas Ao extremo Acho que... Não existe julgamento sobre isso Mas acho que é um pouco mais do limite Do que a gente conhece enquanto a vaidade da mulher Porque em geral em todo mundo A mulher é um pouco mais vaidosa do que o homem Claro Porque ela é ensinada a ser mais vaidosa Mas aqui na Romênia é um pouco demais As meninas já são lindas Elas são completamente lindas Mas elas tem o cotidiano de se maquiar 7 horas da manhã Como no Brasil a gente se maquiaria pra ir num casamento Ou numa festa especial Além de estar sempre com as roupas completamente lindas Tem aquela coisa de usar a roupa da estação Eu sinto que tem muito consumismo aqui Sim, muito Você tem que comprar a roupa da estação Você não pode utilizar uma roupa do verão de 2, 3 anos atrás Você compra a roupa daquele verão Além de estarem sempre com salto Assim Sim Com cabelo feito Unhas feitas em gel É No Brasil as mulheres eu sinto que são vaidosas Também tem esse tipo de mulheres que passam do limite No sentido de... Do limite da linha do normal Não que isso seja errado Mas eu acho que no Brasil as mulheres são muito vaidosas Mas são mais tranquilas em termos da aparência As mulheres no Brasil eu acho que são muito vaidosas No sentido de fazerem cirurgia plástica É... silicone, lipoaspiração... Nesse lugar Mas no dia a dia as mulheres não tem problema de vestir um chinelo havaiana Em um shortinho E ir no supermercado de chinelo havaiana em shortinhos Aqui você não vê ninguém de chinelo havaiana pela rua Ou pelo shopping ou pelo mercado da esquina E se você tá vestindo um chinelo havaiana As pessoas vão te olhar um pouco torto assim É Alguma coisa que te chocou em particular Que você viu e achou nossa não é possível ver isso aqui Não sei talvez um vestido Uma cena que ficou com você Você diz da vaidade das mulheres em específico? Sim, sim Não sei Acho que eu vi muitas meninas jovens Que já tem algum tipo de cirurgia nos lábios Isso sim É muito comum aqui meninas e moças com preenchimento labial Não sei porquê Sim E geralmente são meninas jovens né Porque no Brasil também o número de cirurgia plástica é muito grande Mas também as cirurgias com plásticas de face Elas tem um número maior em pessoas que estão com uma idade mais avançada Mais madura Sim, mais madura E aí aqui é completamente ao contrário Você não vê tanto as senhoras com uns 60, 70 anos com plásticas Você vê as meninas muito jovens com alguma plástica no lábio Ou alguma alteração facial Que você consegue ver que teve alguma alteração facial Infelizmente é assim Eu acho que as meninas jovens sentem uma pressão incrível de se adaptando sempre De melhorar sempre alguma coisa sem limite Não é uma coisa positiva Sim Infelizmente Vamos falar um pouco sobre homens Mais uma curiosidade Como eles são os homens romenos? O que você achou em comparação com os homens brasileiros? Vamos... Posso falar a verdade? Sim Aqui sou sinceridade 100% É... Acho que os homens romenos são um pouco rudes Isso É... Acho que é uma questão cultural Eu sinto aqui que os romenos são muito calorosos e amigos A partir do momento que você tem alguma afinidade Que você se torna amigo deles Mas numa primeira impressão A maior parte das pessoas é muito rude E os homens principalmente São mais do que as mulheres É... E os homens também tem muito a questão de mostrar o que eles têm, né? Eles têm que mostrar o carro que eles têm Eles têm que mostrar se eles têm casa, o trabalho Tem... Aqui na Romênia eu sinto que tem essa questão do show off Do se mostrar, né? Como a gente fala no Brasil Se mostrar As pessoas querem muito se mostrar Que é um pouco diferente no Brasil No Brasil, claro, a gente tem um pouco essa coisa da... De uma nova geração Que quer mostrar os... Que a gente chama... Inclusive a geração do funk ostentação Que quer ostentar que tem coisas e quer mostrar Mas a maioria das pessoas que têm muito dinheiro Elas tentam não mostrar Ah... Né? Assim... Eu acho que tem uma coisa similar também com a Romênia É da... Pra esconder... De não mostrar tudo o que você tem... Sim, sim... É... Por conta da inveja... Sim, depende... Acho que com... Eu posso dizer que... Eu já estou aqui há quase um ano... Então sim... Eu encontrei... Garotos romenos que estavam me cortejando... Me paquerando... E todas as plaqueras, sem exceção Por mais sinceras que elas fossem... Eles tocavam no assunto dos bens que eles tinham Então... É engraçado... É... Teve... Até amigos assim... Que eu sentia que queria dar um passo a mais Que eu já tinha uma amizade Mas que queriam dar um passo a mais Que queriam me mostrar se tinha carro Se tinha apartamento Queriam... Que eu visse isso como uma coisa especial Pra ter algum tipo de interesse Porque eu acho também que é um sistema Como eles estão acostumados aqui Os homens mostram... E as mulheres procuram... Alguém que esteja mostrando... E alguém que tenha... Então é uma via de mão dupla É... Verdade... Sinto que as mulheres se interessam muito... Por homens que tenham um carro... Que tenham um apartamento... É... Pode ser verdade, né? Você já saiu com um... Rapaz do menino? Ele me olhou assim... Não faça essa pergunta... Tá? Acho que sim... Porque ela tá... É... Pindo... Assim... Sim... Já saia que é uma pergunta muito pessoal... Não é assim... Mas sim... Mas tudo bem... Pode falar... São educados... No cortejamento... Assim... Você gostou das maneiras... Acho que isso depende de pessoa a pessoa... Ah ok... Acho que... A gente pode encontrar pessoas boas... Gentis... E... Maravilhosas... Em todo mundo... Em todo mundo... É... Mas acho também que tem muitas questões culturais que nos separam brasileiros de romenos... Acho que... Eu conheço várias pessoas que tem relações com romenos... Brasileiras... Ou... Latinas... Outras nacionalidades... É... Acho que... Não é um bicho de sete cabeças... Não... Uma imagem da Praça Central de Brasov... Piazza Spato e a Praça do Conselho... Um beijo... Obrigada... Muito obrigada... Um abraço em você... Obrigada... Muito bom te ver... Obrigada por participar... Obrigada a você... Mais uma vez... Sempre de surpresa... Ela me pega de surpresa... Ela me chama para tomar um suco... E aí ela já vem com a câmera... É verdade... Se inscreva no canal pessoal... Para curtir mais conteúdos da Trance Maria Grande... Se inscrevam... Que é muito bom... Obrigada... Tchau... 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 Tchau...